provas de institutos federais envolvendo o conteúdo de triângulos retângulos e teorema de Pitágoras, porque o teorema de Pitágoras está 100% ligado a triângulos retângulos. Já temos aqui no canal um vídeo de resolução de exercícios do teorema de Pitágoras em algumas questões de institutos federais, que no início do vídeo eu passei o conteúdo, expliquei o que é o teorema de Pitágoras, como a gente usa, passei uma dica também de um triângulo muito conhecido, que é o triângulo 3, 4, 5, que você tem que conhecer, porque cai muito aí nas provas dos institutos federais. Então, naquele vídeo eu foquei um pouco na teoria e exercícios. Nessa aula eu vou focar apenas nas questões, tá? Aqui na descrição você vai encontrar o link para assistir essa primeira aula de exercícios do teorema de Pitágoras, que eu também expliquei um pouco da teoria, tá? Então vamos lá para resolver essas questões aqui. Primeira questão do Instituto Federal do Norte de Minas. Um jogador B cobre um lateral para um jogador C, que está a 3 metros de distância. Este, por sua vez, repassa a bola ao jogador D, que está a 4 metros de distância, retornando a bola ao jogador B, conforme apresentado pela figura abaixo. Qual a distância percorrida pela bola? Alternativa A, 10 metros, B, 5 metros, C, 15 metros e letra D, 12 metros. Vamos entender aqui o enunciado. Pessoal, aqui é um campo de futebol, né? E aí um jogador B, que está aqui na figura, ó. Esse jogador B, ele cobre um lateral para esse jogador C aqui, ó. Esse jogador C. Esse jogador C, ele toca para esse jogador D aqui e o jogador D toca de volta para o jogador B, né? E aí, pessoal, aqui ele diz as distâncias, né, que um jogador estava do outro. Por exemplo, o jogador B para o jogador C, ó. O jogador B para o jogador C está a 3 metros de distância. Então, quer dizer que daqui até aqui, ó, é 3 metros de distância, né? Eu vou colocar o 3 aqui. E aí, pessoal, em seguida, o jogador C, ele passa a bola para o jogador D, né? Só que aí, ó, a questão diz que o jogador D está a 4 metros de distância do jogador C, né? Que era o jogador anterior. Então, daqui até aqui é 4 metros. Vou colocar aqui, ó, 4 metros, tá? Aí depois o jogador D passa a bola para o jogador B, né? E aí a questão não diz quanto que é esse valor de distância aí do jogador D até o jogador B. Mas, olhando aqui a figura, pessoal, a gente vê que o ângulo formado entre esse lado aqui desse triângulozinho, né? Aqui tem um triângulo formado. O ângulo formado entre esse lado B, C e o lado CD, esse lado com esse lado, é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, ó. Tá aqui na figura explícito, né? E aí, pessoal, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para descobrir a distância do jogador D até o jogador B. E aí a gente vai conseguir encontrar a distância total percorrida pela bola, né? Que vai ser a soma dos três lados, tá? E aí, pessoal, conta o seguinte, que esse lado que a gente tem que descobrir, né? Para a gente somar com esses outros dois lados, é a hipotenusa, porque é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, tá? E aí, pessoal, note ainda mais que você tem um cateto medindo 3 e você tem outro cateto medindo 4, ou seja, triângulo 3, 4, 5. Isso daqui é um triângulo pitagórico, tá? O triângulo pitagórico 3, 4, 5, que eu falei para vocês que cai muito nas provas dos institutos federais. Você tem que saber desse triângulo 3, 4, 5. Se você está com dúvida do que é isso, recomendo que você assista a primeira aula, beleza? Se um cateto mede 3, pessoal, e o outro cateto mede 4, a hipotenusa necessariamente tem que ser 5, tá? Porque é um triângulo pitagórico. Eu não preciso nem fazer conta aqui, né? Mas se você quisesse aplicar o teorema de Pitágoras, você poderia. Você chamaria esse lado aqui de uma letra, né? Eu chamar de x, que eu quero descobrir. Aí você fazia, né? O quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é x, ficaria x², vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto mede 3, já vai ficar 3², mais outro cateto que mede 4, aí ficaria ao quadrado, beleza? Eu vou resolver utilizando o teorema de Pitágoras, mas a gente já sabe que aqui é 5, tá? Aqui é 5, mas eu vou resolver para vocês verem que vai dar exatamente 5. Aqui vai ficar x², né? Vou repetir, vai ser igual a 3², é 3 vezes 3, né? Que dá 9. 3 vezes 3 é 9. Mais 4². 4² é 4 vezes 4, né? Que dá 16, beleza? E aí eu vou repetir, x², vai ser igual a 9 mais 16, é 25. E aí, passando raiz quadrada em ambos membros da equação, né, pessoal? Porque aqui é uma equação, a gente vai ter que x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 25. Porém, a gente desconsidera esse sinal de menos, porque não existe distância negativa, né? Unidade de medida de distância é sempre positiva, então a gente pode desconsiderar esse sinal de menos. A resposta vai ser dada por raiz de 25, positivo, né? Aqui vai ficar positivo. E aí, x vai ser igual a raiz de 25, né? Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. A gente já sabia, né, que ia dar 5 utilizando o triângulo 3, 4, 5, beleza? Mas a gente já ia perder um tempo aplicando o teorema de Pitágoras, uma coisa que a gente conseguiria identificar ali em 2 segundos, sabendo que um gateto mede 3, o outro gateto mede 4. Necessariamente, a hipotenusa tem que ser 5, utilizando o conceito, né, de triângulo pitagórico, base, né, que é o triângulo 3, 4, 5, beleza? Só uma dica aqui pra vocês, mas vocês poderiam usar o teorema de Pitágoras, né? Você usa o que você achar melhor, mas eu acredito que você ganharia um bom tempo aí, na hora da sua prova, beleza? Aí certo, ele quer saber a distância percorrida pela bola. Ora, a bola estava aqui no jogador B, tocou para o jogador C, o jogador C tocou para o jogador D, e o jogador D voltou a bola para o jogador B. Ou seja, a distância vai ser a soma desses lados aqui, ó. A distância vai ser 3 mais 5, mais quase, né, a soma aqui dos lados do triângulo, que foi a distância percorrida pela bola. 3 mais 5 é 8, 8 mais 4 é 12. Tá aí resolvido a nossa questão. Letra D, a alternativa correta, beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão do Instituto Federal de Farroupilha. Durante um incêndio em um hospital, os bombeiros utilizaram uma escada Magiros de 20 metros para atingir a janela de um quarto incendiado. A escada estava colocada a 2 metros do chão sobre um caminhão que se encontrava afastado 16 metros do prédio do hospital. Qual é a altura em metros da janela desse quarto em relação ao chão? Alternativa A, 12 metros. B, 2 metros. C, 27 metros. D, 14 metros. E letra E, 8 metros. Vamos lá, pessoal, voltar aqui no anunciado, né, para a gente anotar os dados e verificar o que a gente tem que fazer aqui, né. Vamos fazer análise aqui, né, geral da questão. Vamos lá, primeiro, a gente tem que essa escada, ela mede 20 metros, ó. 20 metros. Essa escada aqui, né, do bombeiro, onde está a figura. É 20 metros. Deixa eu colocar preto aqui, porque senão não vai dar para ver. 20 metros, beleza? E aí, essa escada, ela está a 2 metros do chão, né, ó. 2 metros do chão. Ou seja, essa distância aqui embaixo, ó. Vou dar um zoom aqui para você. Essa distância aqui da escada. E o chão, né, é 2 metros. Beleza? Que é a mesma distância aqui da frente, ó. Essa projeção aqui, né, que formou essa linha pontilhada aqui. Que na frente também é 2 metros. Aí eu posso apagar isso daqui, né. A mesma coisa. E outro dado que é questão da pessoal também, é que o caminhão, ele se encontra afastado de 16 metros do prédio. Vou colocar aqui de vermelho, ó. 16 metros do prédio, né. Ele está afastado de 16 metros do prédio. E aí, pessoal, considerando essa linha pontilhada aqui, né. Essa linha pontilhada. A escada. E a parede aqui do prédio, a gente consegue montar um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus aqui. E como a gente quer descobrir essa altura aqui, ó, da janela até o chão, o que a gente pode fazer? A gente pode considerar esse triângulo aqui, retângulo. A gente vai calcular essa altura x aqui, ó. Né, ó. Considerando a linha pontilhada aqui embaixo. E depois que a gente achar essa altura, para achar a altura total da janela até o chão, basta a gente somar com 2. Mas, a figura aqui tem umas cores fortes, né, e talvez o desenho, o rabisco que eu tenha feito aqui não ficou muito bom. Aí eu vou desenhar essa situação aqui embaixo, que vai ficar melhor, tá. Vou desenhar aqui embaixo, ó. Desenhei. Ó. A gente tem a escada, né, que mede 20 metros. Como está lá, né. Essa aqui é a escada. O tamanho da escada. Que está apoiada aqui na parede. Na parede aqui do prédio, tá. E aí, considerando aquela linha pontilhada, essa linha pontilhada aqui, que eu vou marcar para você de novo, você vê, ó. Essa linha pontilhada aqui, ó. A gente consegue montar um triângulo, né, ó. Considerando a linha pontilhada aqui embaixo. Considerando a escada, essa linha pontilhada e um pedaço da parede do prédio, a gente consegue montar esse triângulo. Que é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. E a gente precisa saber a altura, né, da janela do quarto até o chão. Então, a gente teria que descobrir essa altura toda. Mas, para encontrar essa altura toda, a gente pode encontrar primeiro essa altura x. Depois, a gente somar com 2, né. Que é a altura ali do caminhão em relação ao solo. A gente somando essa altura x que a gente encontrar com esse 2, a gente vai ter a altura aqui que a questão quer que a gente ache. Beleza? Então, vamos lá. Vamos encontrar essa altura x aqui primeiro. Primeiro, tem que saber quem é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Ou seja, seria o 20, né. Aí, eu vou fazer, né. O quadrado da hipotenusa, que é 20, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto mede x, que ficaria x ao quadrado, mais outro cateto é 16. 16 ao quadrado. E aí, eu vou resolver essa conta. Vou achar esse valor de x. Depois, eu somo com 2. E aí, finalmente, eu tenho a resposta da minha questão. Beleza? Vamos lá. Vamos resolver essa conta aqui. 20 ao quadrado é 400. Então, aqui eu vou ter 400, né. Porque 20 vezes 20 é 400. Você pode fazer aí. Isso aqui vai ser igual a x ao quadrado, mais 16 ao quadrado. 16 ao quadrado, eu vou fazer aqui de lado. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, né. E a gente vai ter 6 vezes 6 é 36. Vai 3. 6 vezes 1 é 6. Mais 3 é 9. 1 vezes 6 é 6. E 1 vezes 1 é 1, tá? Beleza. Agora, a gente vai somar esses valores, né. Aqui, eu vou abaixar o 6. Aí, 9 com 6 dá 15. Vai 1. E 1 mais 1 é 2. Então, quer dizer que 16 ao quadrado é 256, beleza? Aí, eu vou passar esse 256 que está somando, para o lado esquerdo, subtraindo. Porque eu tenho que deixar o x isolado. Então, aí, eu vou passar para lá. Está somando, vai subtraindo. Porque a operação oposta da soma e a subtração aqui vai ficar 400 menos 256. Isso é igual a x ao quadrado. 400 menos 256, pessoal, é 144. Então, a gente vai ter que 144 é x ao quadrado. Ou melhor, né, organizando aqui a equação ainda mais. Trocar todo mundo de lado. A gente vai ter que x ao quadrado é igual a 144. Só fiz trocar todo mundo de lado, né. A gente pode fazer isso porque aqui é um sinal de igualdade. E aí, agora, para isolar esse x, né, está como potência, vai passar para lá como raiz, né. Aqui vai ficar x é igual a mais ou menos a raiz de 144, beleza? Porque aqui era uma potência, né, eu tenho x ao quadrado. Para isolar o x, eu preciso passar raiz quadrada em ambos os membros da equação, né. E aí, a gente vai ter que x vai ser igual a mais ou menos raiz de 144. Esse sinal de menos eu posso desconsiderar, porque a gente está trabalhando aqui com altura, né. Não existe altura negativa. Então, a gente vai ter que x vai ser igual a raiz de 144, que é 12, né. Porque 12 vezes 12 é 144, beleza? Então, está resolvido aqui, né, a altura do x. Mas não é a alternativa ainda da questão. Cuidado. Você poderia chegar e marcar a letra A aqui, mas não é. Não é a letra A. Essa altura que a gente encontrou, é essa altura em vermelho aqui, ó. Essa altura em vermelho. Que representa essa altura aqui da figura, ó. É da janela até esse pontilhado aqui, ó. Até aqui, ó. Essa altura aqui que a gente encontrou. Vou pegar a caneta verde, que fica melhor para vocês verem. A altura que a gente encontrou foi essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Até o pontilhado. Da janela até o pontilhado. Mas do pontilhado até o chão tem 2 metros, tá. A distância do caminhão, da escada para o chão é 2 metros. Então, a gente tem que pegar esse 12 e somar com 2. 12 mais 2, que é a distância aqui, né, da escada do chão. E aí, vai dar 14. Agora sim, tá resolvido, né, a nossa questão. A alternativa correta seria a letra D. 14 metros, beleza? Tá aí resolvido mais uma questão, utilizando o Teorema de Pitágoras. Novamente, se você tá um pouco confuso, eu recomendo que você assista a primeira aula e os exercícios, que o link tá aqui na descrição, beleza? Então, é isso. Essas foram as duas questões que eu trouxe pra vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.